Operação Lava Jato, lobista ligado ao ex-ministro José Dirceu, fecha acordo de delação premiada e a Justiça condena o ex-deputado André Vargas a 14 anos e 4 meses de prisão. Ex-filiado ao PT, André Vargas foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo derivado da Lava Jato. Enquanto era deputado, Vargas teria recebido propina para contratar uma agência de publicidade que faria serviços para o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. As instituições negam irregularidades nos contratos. O repasse teria sido feito para duas empresas de fachada mantidas por André Vargas e o irmão, Leon. No total, foi depositado mais de um milhão de reais. E a Operação Lava Jato ganhou mais um delator, o lobista Fernando Moura. Segundo ele, o Partido dos Trabalhadores recebeu propinas no escândalo de corrupção da Petrobras por meio do ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque. Moura disse ainda que o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, recomendou que ele deixasse o país na época do escândalo do Mensalão, em 2005. O lobista, então, se mudou para Miami, nos Estados Unidos. Lá, continuou a receber dinheiro desviado. Fernando Moura também afirmou que as fornecedoras da Petrobras pagavam 3% de propina sobre o valor dos contratos e que parte desse dinheiro era destinado ao PT. Em Brasília, a CPI da Petrobras ouviu Venina Velosa, ex-gerente executiva da estatal. Ela reafirmou que alertava sistematicamente a diretoria de abastecimento, comandada por Paulo Roberto Costa, a respeito dos sobrepreços nas obras da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e também sobre o pagamento de serviços não realizados na área de comunicação da diretoria. Venina disse que não se arrepende de ter denunciado as irregularidades, mesmo sob ameaça. Por telefone, onde ameaçavam invadir minha casa, a minha vida, eu sofri ameaças pessoalmente, onde eles mandavam eu ficar quieta, e eu não sei quem fez. Por telefone não identificava, e pessoalmente eu não sei quem era a pessoa. A assessoria do PT informou que o partido não vai se manifestar sobre a delação de Fernando Moura e o advogado do ex-ministro José de Seu disse que não conhece o teor da delação e vai se manifestar apenas na justiça.